É isso aí galera, esse aqui é o iPhone, uma réplica do iPhone Dual Chip, você pode colocar dois chips aqui, tá desbloqueado Conforme você pode ver, tô gravando o vídeo aí, a rapaziada pediu pra mim gravar o vídeo Eu tô postando esse vídeo aí pra vocês estarem comprando esse iPhone aí, beleza? Aqui tá na televisão, como você pode ver aqui, certo? A parte da televisão dele, dependendo do lugar, ele pega melhor a imagem Beleza? Eu tô na região de Santos, aqui hoje, mas eu moro lá em São Paulo E são alguns canais aqui, que você pode tá mudando aqui Dependendo do, do, da localidade, ele pega melhor, beleza? Então é isso aí, vamos aqui agora pra, para os aplicativos aqui Então aqui a gente tem um aplicativo de jogos aqui, né? Tem o Facebook ali também, tem MSN instalado, Yahoo Rede Wi-Fi, ele pega Wi-Fi, tem 3G ali também, 3G como você pode ver Alguns jogos aqui, rádio Vamos entrar aqui no, do gatinho aqui Esse aplicativo aqui o pessoal gosta bastante Já estou falando aqui, ele já tá repetindo lá como você pode ver aí, ó Já vai repetir, hein? Aí não sei como funciona aqui, você tem que bater nele Esse aqui é um aplicativo do, do gatinho, né? Se você tiver rede Wi-Fi, você consegue entrar aí na internet aí Aqui como você pode ver, 3G aqui, ó Em cima tá pegando reflexo aqui Vamos ver aqui, tá escrito 3G aqui, não sei se vai dar pra vocês focarem ali Mas tá escrito 3G, já tá em 3G Passando pro lado aqui Outro aplicativo, a câmera dele, vamos entrar na câmera dele ali Beleza, galera? A câmera dele, não sei se vai dar pra ver, tá muito... Que é a parte da câmera dele Câmera legal até Colocar na cama aqui novamente Filma, bate-foto, gravador de voz Vamos ver o que tem mais aqui Que é pra digitação do aparelho Quanto a baixar O aparelho pra baixar outros aplicativos Eu não sei se esse celular consegue baixar o aplicativo Outros aplicativos aqui, né? Deve ser no transfer ali Deve ser através desse transfer, ó Sem ficheiro de transfer Deve ser por ali que você Consegue baixar o aplicativo Mas na realidade eu acho que você tem que baixar Diretamente no computador Você vai tá gravando ele no No seu chip de memória No memory card E vai tá passando pra cá Pra você baixar diretamente do celular Eu acho que você não vai conseguir Baixar, entendeu? Vamos ver esse outro aplicativo Aqui é papel de parede Outras coisas aqui Horóscopo e tal Notícia, entretenimento, né? Beleza, galera? É isso aí Isso aqui é uma réplica do iPhone Vou tá desligando ele aqui agora Que hoje é sábado Quer dizer, aliás, hoje é domingo Tá na data errada Deixa eu desligar ele Cadê? Cadê? Deslizar certinho no teclado ali Deslizou Desligou ele aqui Beleza, então é um sistema Android réplica, né? Como você pode ver aqui Vou tá ligando novamente E ele tem entrada Pra cartão de memória também Beleza? Dois chips Como você pode ver Entrada para dois chips Apertou o OK aqui Beleza, galera? Já tá ligando aqui Já está funcionando aqui Os dois chips Capitando o sinal de 3G ali em cima Você pode ver aqui em cima aqui Beleza? Então é isso aí Pra você tá baixando Outros aplicativos Vai ter que fazer isso aí mesmo Vai ter que Salvar no cartão de memória Pra depois tá entrando Eu não vou entrar na internet agora Que eu tô sem o sinal de Wi-Fi aqui Mas se você tiver um sinal de Wi-Fi Na sua casa Você pode tá entrando aí Beleza? Aqui é outro tipo de joguinho também Já tá instalado nele O rapaziada tá jogando aí E é isso aí, galera Um desse aqui já foi vendido Então encomende o seu, hein? Não fique sem o seu não, hein? Vamos ver o que é isso aqui Aqui é a lanterna Parte da lanterna Que é onde dá clareada, certo? Ele tem duas câmeras Uma câmera aqui E outra câmera frontal E uma traseira Beleza, galera? É isso aí, valeu!